Separei aqui nesse vídeo 7 itens pra você decorar a sua sala de estar, pra valorizar ainda mais a sua decoração e deixar a sua sala super chique e elegante. Quer saber quais são essas dicas? Então não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita ou inscrito por aqui e continuar me acompanhando, pois toda semana temos conteúdos novos aqui no canal. Então, bora lá pro vídeo! Pensar em todos os itens que irão compor a sua decoração, a sua sala de estar é fundamental, pois são eles que irão ajudar a criar um espaço que seja realmente agradável, funcional, que tenha ali o seu toque pessoal, um toque de personalidade e que também contribua pra uma atmosfera aconchegante e acolhedora. A primeira dica, então, que eu trago aqui pra vocês são os adornos decorativos. Eles são peças chaves na decoração, são fundamentais, porque ajudam a complementar a decoração, a trazer aquele seu toque pessoal, um toque também de personalidade, ajudam também a reforçar o seu estilo de decoração. E eles realmente vão complementar esse ambiente, cantinhos na sua decoração também. E esses adornos podem ser ali esculturas decorativas, pode ser também alguma tigela decorativa, alguma bandeja, pode ser também alguma peça de cerâmica ou até mesmo peças feitas ali artesanalmente, que pode ser de vários materiais também, pode ser de tricô, de crochê, como, por exemplo, os colares decorativos. Pode ser também porta-retrato. Enfim, há várias opções, né, no mercado que vocês podem encontrar. Eu vou trazendo aqui pra vocês algumas opções, né, como referência aqui pra inspirar vocês. E eles vocês podem utilizar, né, esses adornos pra preencher ali, por exemplo, a decoração do seu rack. Pode ser também de alguma estante que você tem aí na sua sala de estar. Pode ser também em prateleiras. Pode ser também na mesinha de centro, nas mesinhas laterais. E até mesmo num aparador que, de repente, você tem aí na sua sala de estar, de repente, atrás do sofá também. E elas ajudam muito a complementar esses espaços, esses cantinhos na decoração. E aí a ideia, né, o que é legal é criar pequenas composições com esses adornos. Então é interessante você trabalhar com variações de alturas entre eles também. Ou utilizar, de fato, a regra de três pontos. Vocês já devem ter visto, né, aqui em várias redes sociais, várias dicas falando sobre essa regra. Que é onde você utiliza um objeto alto, um médio e um pequeno. Criando, assim, uma composição harmônica na decoração. A segunda dica são os vasos decorativos. E eles podem ser com ou sem plantinhas. E esses vasos podem ser ali de vários materiais. Pode ser um vaso ali feito à mão também, um vaso artesanal. Pode ser um vaso de barro. Pode ser um vaso de cerâmica. Pode ser também um vaso ali com alguma textura, algum relevo também. O que agrega bastante informação. Valoriza também a decoração da sua sala de estar. Pode ser um vaso também esmaltado. Ou com uma cor também esmaltada e com uma cor presente. Ou até mesmo um vaso translúcido. E como eu comentei com vocês, pode ser um vaso com ou sem plantinhas. Aí vai muito de gosto pessoal. Mas é interessante porque os vasos também, né? Com eles também, é possível criar composições na decoração. Inclusive incluindo ali, né? Um conjunto de vasos de diferentes tamanhos também. Diferentes níveis de altura. Pode ser um vaso também, uma composição. Um vaso com planta e o outro sem. E as plantinhas, né? Que você pode utilizar pra compor a sua decoração. Pode ser plantinha natural, pode ser uma plantinha preservada. Ou até mesmo secas, desidratadas. O que agrega também bastante elegância pra decoração. A terceira dica são os quadros decorativos. Eles também ajudam a complementar a decoração. Preencher as paredes também. É uma forma de você trazer também o seu toque ali de personalidade através deles. Um toque de cor também pra sua decoração. E é interessante que você escolha quadros que realmente tragam ali algum significado pra você. Existem hoje vários modelos, várias opções no mercado. Mas pode ser também um quadro artesanal, feito por você, por alguém que você ama. Que traga ali algum valor sentimental pra você. Ou até mesmo alguma memória afetiva também. Pode ser também um quadro de algum artista que você gosta, que você se identifica muito. Pode ser um quadro também que tenha uma imagem ali que represente algum momento da sua vida. Algum lugar que você sonha em visitar ou que já visitou também. Ou até mesmo um quadro que traga ali realmente referências positivas pra você. Então é importante que esse quadro que vai fazer parte desse ambiente na sua casa. Que é um ambiente convidativo. Um ambiente que a gente gosta de receber as pessoas. Gosta de receber bem os nossos amigos, família. Ou até mesmo um ambiente que nós gostamos mesmo de ficar e aproveitar ele ali. Que esse quadro realmente faça sentido. Que ele realmente traga algum valor pra você. E não que seja um quadro só por ser um quadro, sabe? Então essa é a dica que eu trago aqui pra vocês. E os quadros então, vocês podem utilizá-los de diversas formas na decoração. Pode fazer ali, né? Utilizando eles, criando uma composição na parede. Pode ser um conjunto de quadros. Pode ser apenas um quadro mais centralizado na parede. Pode utilizar esses quadros também descentralizados na parede também. O que tá super em alta. Pode ser também quadros ali apoiados sobre uma prateleira, de repente. Outra ideia interessante que é super descolada também, descontraída. É trazer um quadro apoiado, por exemplo, sob o rack. Então fica super interessante. Ou até mesmo se você tem um aparador na sua sala de estar. Pode ser também apoiado nesse aparador. Ou até mesmo quadros ali em estantes também. Que pode ser fixado na estante. Eu já trouxe pra vocês um vídeo onde eu mostro que isso também é tendência. Trazer o quadro ali fixado à frente da estante. Ou até mesmo quadros ali menores também, apenas apoiados nela. Então quadros vai agregar esse valor pra sua decoração. Vai deixar a sua decoração super elegante. Trazer o toque de cor e também de personalidade. A quarta dica são os livros e revistas. Se você é amante de livros e também de revistas. Curte algum tema específico, é apaixonado por algum tema. Agora é a hora de você incluir esses livros e revistas na sua decoração. Eles ficam ótimos pra compor também algum detalhe ali da sua decoração. Pode ser ali sobre uma mesinha de centro, uma mesinha lateral. Pode ser também na composição da decoração do seu rack. De alguma prateleira ou até mesmo de algum aparador. E eles são interessantes porque eles vão trazer altura e dimensão também pra sua decoração. E é interessante criar composições com os livros e revistas. Com algum adorno também, né? Eu vou trazer também algumas referências aqui pra vocês. E os livros e revistas, além de trazer esse toque pessoal, esse interesse pessoal também, né? Mostrar o seu interesse, o seu gosto pessoal e incluir isso na sua decoração. Os livros também eles adicionam ali o toque de cor. Então é super interessante você pensar na composição da decoração da sua sala. As cores que já estão presentes, que aparecem ali. E de repente complementar com a cor ali presente na capa de um livro. Então pensem bastante nos livros que você irá trazer. Na capa desse livro também, o que ele vai agregar pra essa decoração. Mas de fato eles complementam e trazem também bastante valor pra decoração. A quinta dica são as luminárias decorativas. As luminárias não só apenas, né? Trazem ali uma iluminação funcional pra esse ambiente. Uma iluminação às vezes pontual também. E também trazem, né? Aquela iluminação aconchegante pra sala de estar. Mas também elas podem ser úteis como um elemento decorativo nesse ambiente. Então elas também podem agregar a sua decoração. Existem hoje vários modelos no mercado. Modelos lindos, bem modernos, com designs ali diferentes. Que também vão servir até mesmo como uma peça decorativa. Uma escultura de repente aí na sua sala de estar. Essas luminárias podem ser luminárias de piso, né? De chão. Pode ser luminária de mesa ou abajur de mesa. Ou até mesmo as arandelas. E elas, como eu comentei, podem ser uma escultura de repente, né? Na sua mesa lateral. Ou até mesmo, né? Uma escultura de parede. Existem modelos de arandelas que são lindas. Super diferentes, com design super moderno. E que trazem realmente essa escultura, essa peça artística aí realmente pra sua sala de estar. Então é interessante pensar até mesmo no modelo de luminária que você vai trazer. Porque ele também pode complementar a decoração desse ambiente. A sexta dica são as poltronas. Se o seu espaço permitir que você tenha uma poltrona aí na sua sala de estar, eu super indico. Pois as poltronas, além de servirem, né? Como um assento extra, além do sofá. Elas também são uma opção de assento, né? Que vai complementar a sua sala de estar. E vai contribuir pra uma melhor interação ali entre os seus amigos, né? Visitas que você for receber na sua casa. Todos conseguem interagir de uma melhor forma. Olhando ali uns pros outros. Então a poltrona, ela também contribui pra essa interação. E também, né? É um assento super confortável. É um item funcional também. Que ocupa menos espaço do que você trazer um outro sofá. Além de deixar o ambiente mais moderno também. E a poltrona, ela também pode agregar, né? Ao seu estilo de decoração. Complementar o seu estilo, né? Reforçar ele também nesse ambiente. Pode ser trazido ali também um toque de cor. Então é uma forma de você trazer um toque de cor. Um ponto de design ali também pra esse ambiente, né? Pra sua sala. E elas também, como eu comentei, né? É um assento que pode ser facilmente movido também na sua sala. Então ela também te permite ter essa flexibilidade. E você pode ter um conjunto de duas poltronas. Ou até mesmo uma só. Ou uma poltrona com um puff também. Então com certeza é um item que vai ser muito bem aproveitado. Seja por você, pela sua família. Ou até mesmo quando você for receber visitas na sua casa. Só se atente realmente ao modelo que você for escolher. Pra que realmente seja um modelo que a sua sala comporte. Que realmente tenha a ver, né? Que complemente o seu estilo de decoração. O ambiente como um todo, né? Composição da sua sala. E que também reforce ali o seu estilo de decoração. O seu gosto pessoal. Que complemente também trazendo ali, de repente, uma textura. Ou um toque de cor também pra esse ambiente. Então é importante também se atentar a esses requisitos, né? Mas com certeza eu super indicaria você ter uma poltrona na sua sala de estar. Pois vai ser um ponto ali de design. E também vai trazer muita elegância pra sua sala de estar. E a sétima e última dica que eu trago aqui pra vocês. São as almofadas decorativas. As almofadas são, sem dúvidas, né? Peças versáteis. Que vão complementar aí o seu ambiente. É uma forma de você trazer um toque de cor pra sua decoração. Também trazer bastante textura. O que agrega a decoração. Deixa o ambiente também mais aconchegante. Mais confortável também. E você pode, né? Trazer uma variedade ali de almofadas. Pode ser uma almofada quadrada. Uma almofada ali retangular também. Uma almofada rinzeira, por exemplo. Vocês podem criar composições também através dessas almofadas. É interessante trazer, por exemplo, uma almofada com cor. Que complemente, né? A decoração desse ambiente. Então analise. Veja as cores que estão presentes já na sua sala de estar. Então essa almofada pode fazer o link, por exemplo. Com uma cor presente no seu tapete. Ou de repente presente no quadro decorativo que você trouxe. Ou até mesmo fazer o link com algum outro adorno decorativo que você tenha. Então ela pode fazer o link, né? Das cores. Reforçar as cores dentro ali da paleta de cores que você definiu pra esse ambiente também. Ela pode também trazer cores de contraste. É uma forma também, de repente, se você tem na sua sala de estar uma base mais neutra. Você pode trazer a cor através das almofadas pra criar esse contraste. É interessante você trazer, então, uma composição com uma almofada com cor. Com uma cor mais lisa. Uma almofada estampada. Trazer almofadas ali também com diferentes texturas. E até mesmo almofadas ali bordadas. Então quando você traz essa composição de diferentes texturas, cores e estampas. Você valoriza ainda mais a sua decoração. Também agrega bastante conforto, né? Pra esse ambiente. E aí você pode criar essa composição sobre o sofá. Pode utilizar também as almofadas numa poltrona. Ou nas poltronas que você tenha na sua sala também. Então elas são super interessantes. São peças versáteis. E que também contribuem pro visual acolhedor. E confortável desse ambiente. Bom, gente. Essas foram, então, as dicas de hoje. E inspirações que eu trouxe aqui pra vocês decorarem. Renovarem a decoração, de repente, da sala de estar de vocês. E deixar ela super elegante. Se vocês gostaram, né? Curtiram essas dicas. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal também. Se você ainda não for inscrita ou inscrito por aqui. Toda semana temos vídeos novos com bastante dicas. E inspirações aqui pra vocês. Não esqueçam também de deixar um comentário. Me contem quais das dicas vocês mais gostaram. Quais outros itens vocês também consideram que renovam a decoração da sala de estar. Que tornam ela ainda mais elegante e aconchegante. Eu vou adorar saber. Então, gente. Por esse vídeo foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.